Minhas divas lindas! Tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo neste canal. E hoje nós vamos testar produto. Hoje vocês já viram no título, né? Vamos testar produtos. Inclusive, eu já vou começar pedindo pra vocês já começar a dialogar aqui embaixo, interagir. Conta pra mim quais produtos vocês também querem ver eu testando por aqui, tipo marcas, produtos novos, lançamentos. O que é que vocês querem ver que eu tô anotando, tá bom? Eu sempre anoto, gente. Eu sempre fico prestando atenção no que vocês querem ver. E um dos últimos pedidos foi Linha Bruna Tavares. Aí eu estava lá passeando no site da Sephora, fiz umas comprinhas de produtos da Linha Bruna Tavares que vocês pediram bastante. E hoje temos aqui, ó, muitos lançamentos. Tem o corretivo, lip tint, blush, pó. Vamos fazer uma make bonita aí testando esses produtos. Eu espero que vocês gostem, tá? Nem vou enrolar muito e já vou começar com a pele, minha preparação. Vou usar o BT Mermaid porque vocês sabem já que eu sou apaixonada. Esse aqui é um elixir facial hidratante. Esse aqui não é testando, tá? Esse aqui vocês já sabem que eu gosto. E aí eu já vou começar aplicando ele em toda a pele porque ele hidrata, prepara, não pesa. Deixa a pele bem bonita. Ó, absorve bem rapidinho, muito gostoso. Ó, já apliquei, já secou. Inclusive, gente, se vocês estão escutando o barulho aí, é o meu queridíssimo ventilador que você já valoriza esse vídeo porque eu estou gravando num calor de 35 graus hoje. Debaixo dessas luzes está... está uma delícia. Nem que te conto. Primeiro produto que eu vou testar vai ser já este corretivo, que é o BT Multicover. É... são seis... eu sei que são seis cores desse corretivo, tá? Isso não é uma resenha, tá, gente? Eu estou... vou testar com vocês esses produtos pra fazer a make. Se vocês quiserem resenha dele, me conta. Mas eu sei que ele é um corretivo que também dá pra usar como base. A gente vai testar. Tem ácido alurônico, é um corretivo mate, um mate confortável. Eu sei que essa é a proposta dele. O tom que eu peguei é o T10, que é um tom bem aproximado do tom da minha pele. Eu não testei ainda. Mas eu queria até um... um pra iluminar também, porque eu adoro os corretivos da Bruna. Inclusive, tem o antigo. Eu queria já que fosse já pra passar na pele inteira, porque eu acho ele sensacional. E esse... olha o tamanho dele, gente. Como que é. Grandão. Ó, aqui na embalagem dele fala que ele tem 8 gramas. E ele é assim, ó. Bem... um tamanho bem... bem razoável. Aplicador também, ó. Bem grandão. E eu já vou começar aplicando ele aqui na minha olheira. Gente, textura bem grossinha. Já dá pra perceber que ele tem uma cobertura, ó. Vou aplicar ele aqui na olheira. Ó, baixei a luz pra vocês verem a minha pele, tá? Com o tom. Eu vou aplicar primeiro aqui com a esponjinha, só na olheira, pra ver se ele vai dar certo pra pele. Eu já percebo que o subtom dele é bem amarelinho. O tom da minha pele mesmo, gente. Tô apaixonada já. Com o tom. Aí eu vou espalhar. E a textura dele é bem grossinha, tá? É uma textura um pouquinho... uma cobertura um pouquinho mais... Alta. Um pouquinho mais alta até do que o antigo. Ó, vamos... vamos no zoom, amigo. Vocês percebem aqui minha olheira um pouquinho mais profunda, que ultimamente tô tendo olheira, gente. Grávida, de 7 meses, vocês sabem que a gente não dorme muito. E aqui, ó, tá bem mais profunda e aqui já deu uma boa tampada. E ele também... e como eu disse, ele tem a textura um pouquinho mais grossinha. Mas pelo fato, eu acho, de eu ter hidratado, que é bem importante você hidratar, gente. Antes de testar produto ou não. Produto nenhum vai fazer milagre. E ele também é um pouquinho a base de ácido alurônico, que dá uma hidratada na pele. Ele não deu nenhuma acumulada ainda na minha... nas minhas linhas finas. Aproveitando que eu tô com ele na mão, já vou aplicar ele na minha pele toda. Que eu já achei que ele funcionou, gente, o meu tom de pele. Então, eu já vou aplicar ele aqui. Vou usar ele de base hoje. Ó, gente, com o aplicador, peguei duas vezes. E vou depositando assim. Mas, a princípio, a pele tá bem bonita, gente, ó. Vamos ver se ele vai dar aquela oxidada básica. Mas, pro meu tom de pele, eu achei que funcionou já. Essa cor T10. Olha, gente, o que vocês acharam? Apliquei de um lado e do outro não. Eu achei que o tom ficou muito igual ao meu tom de pele até o fundo. E comparado aqui com o meu ombro e pescoço também. Tá bem parecido. Eu gostei bastante do subtom dele e do tom dele também pra minha pele. É muito legal quando eu acho corretivo. Eu já queria que o antigo dela funcionasse pra minha pele. E eu achei que funcionou. Vou aplicar ele aqui do outro lado. Só pra vocês verem também. Mas, se vocês quiserem resenha pra eu achar o que eu achei de tudo. Cobertura... Textura dele na pele, duração. Tudo principalmente funcionando como base. Me deixa aqui embaixo. Mas, a princípio, eu achei que a pele ficou muito bonita. E também com uma cobertura bem leve, assim. Principalmente para o dia. Se você gosta, acho que vai funcionar. E vai ser uma coisa bem prática. Sabe? Um produto dois em um. Espalho tudo com a esponjinha aqui do outro lado também. Vou me dizendo aí embaixo, gente. O que vocês estão achando nos comentários. Aproveita já. Clique em gostei pra mim. Ó. E antes de continuar testando, eu fiz um contorno. Usei esse daqui. Que é o Choco Dreams. Também da linha Bruna Tavares. O BT Contour. Que é um tom maravilhoso. Um tom de pele, gente. Pra fazer contorno. Então, eu só fiz pra devolver os traços. Para ir para o próximo passo, tá? E aí, vamos testar o BT Powder. Eu não tinha usado esse pó ainda. Tô super curiosa. Eu vi que é um pó. Eu vi que é um pó tipo a prova d'água. Você pode molhar. Não vai entrar água aqui. E aí, eu peguei bem o pó banana. Que é um pó mais pra iluminar. E que não transfere cor, tá? Ele é só um tipo... Como se fosse... Tipo um pó translúcido. Ele vai selar a pele, mas não vai transferir cor. E serve pra iluminar. Que é um tipo de pó que eu gosto bastante. Se vocês quiserem, o tom da minha pele. Do BT Power. É o tom 50. E aí, a princípio, olhando aqui. Eu achei tipo um pó banana. Eu achei ele bem claro. Pão pó banana. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais amarelado. Mas vou testar na pele, né, gente. Que é a melhor forma. Vamos ver se ele vai ficar claro. Se ele vai estourar. Eu vou pegar aqui, ó. Com o pincel mesmo. Eu vou começar a depositar aqui. Em todas as áreas que eu... Gosto de iluminar principalmente. Aqui abaixo. A textura dele é bem fininha. Bem fininha. Bem fininha mesmo. E só com uma pegadinha. Já entrega aqui o produto. Tô aplicando com o pincel fofinho. Desfumar mesmo, ó. Vocês podem ver que ele vai selando a pele. Mas não... Transfere cor. Ó. A princípio, eu não achei que fiquei clara. Não ficou branca. Ele matificou a minha pele. Mas a minha pele tá do mesmo tom. Manteve o contorno. Não alterou. Não deu aquela pigmentação esbranquiçada. Achei que funcionou bem. Peguei bem. Ó. Tá vendo? Que eu até tirei um pouquinho do linha Bruna Tavares. Se ele fosse soltinho, gente, até pegaria com a esponjinha. Mas como ele é compacto, eu peguei ele com o pincel a princípio. E quero mostrar uma coisa pra vocês. Tô olhando aqui de perto. Não sei se vocês vão conseguir ver. A área dos meus olhos. É... Onde eu apliquei o corretivo e o pó. Ficou um pouquinho mais ressecada. Deu uma acumuladinha assim, tipo de produto. Principalmente porque eu usei duas camadas. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Vou baixar até um pouquinho mais a luz. Ó. Bem no zoom da humilhação mesmo. Aqui ficou um pouquinho mais ressecadinho. Não acumulou, mas deu uma... Uma... Tipo como se fosse uma craquelada, tá? Não sei se foi excesso de produto. Como falei, estou testando. Vamos ver a resenha. Se vocês quiserem resenha, me conta aqui embaixo. Mas aí eu queria mostrar pra vocês. Principalmente essa área aqui. Se você tiver um pouquinho mais de ruguinhas, pode acumular. Agora eu vou colocar aí pra vocês se vai estourar no flash ou não. Me dá imagens. Bom, gente. Pra você que está vendo daí. E eu daqui pelo meu visor. Eu achei que ele não estourou. Ele ficou uma pele assim, meio pra terminar de fazer. Não ficou com aquele efeito esbranquiçado. E nem marcando. Principalmente onde eu concentrei mais o pó. Achei que valia super a pena. Porque como eu falei, ele é mais clarinho. Eu pensei que ele fosse... Fiquei com medo, confesso. Principalmente por ser pele negra, né, gente? A gente passa muito por isso. Mas... Atendeu, gente. Fiquei apaixonada. Nossa. Próximo produto. Vou usar o BT Blush. Olha este BT, gente. Essa aqui é a cor Tulipa. Vocês perguntaram muito que tom que eu escolheria pra minha pele. Esse então eu achei que fica assim de Vinicius em pele negra. Somente pele retinta. Ficou assim a coisa mais linda. Falei, vou usar. Porque eu já uso na pele. Já uso nos olhos. E vou testar na minha pele hoje. Tava bem ansiosa, gente. Olha a pigmentação. Vamos tomar bem cuidado aqui. Porque pra dar uma achanelada na nossa face é dois segundos, né? Ó, vou aplicar aqui bem na maçã. Gente, olha essa cor. Que linda. Parece bem um... Um efeito tipo lip tint, sabe? Lip tint que deixa a minha bochechinha assim. E eu achei... Muito saúde. Olha isso. Super pigmentada. Nem retoquei produto aqui no meu pincel. Só com o que veio aqui mesmo. Eu apliquei. E ó, como eu falei. Se não tomar cuidado, amiga. A gente fica... Chinelada. Mas é um tom lindo. Olha isso. Ele é muito lindo. É isso sim. Eu tô bem... Bem... Bem feliz. Uma textura bem gostosa. Fácil de esfumar. E gente, eu não sei não. Mas com uma pegadinha aqui que eu pedei só no pincel. Já achei que chinelou. Pigmentação. Estamos tendo. Vou finalizar minha pele aqui com o BT Light na cor bronze. Que vocês sabem que eu sou apaixonada. Só pra dar um golzinho aqui, ó. Cara de rica. Gente, achei que essa pele ficou muito rica. Assim, muito pro dia. Bem natural. Inclusive, isso que eu tô usando aqui nos olhos, ó. Também é o iluminador, tá? Passei assim. Com o dedo mesmo. Bem vibes, Anitta. E fiz o côncavo com o BT Contour. Tá? Bem rapidinho. E o outro produto que eu vou usar pra deixar essa maquiagem bem cara de saudável. Gente, olha essa pele. Estou impactada. Ai, meu Deus. Não sei o que serei da minha vida agora. Socorro. Vou testar o lip tint, gente. Vocês sabem que eu sou muito apaixonada por lip tint. Não é todas as cores que aparecem na pele negra. Mas ele dá um ar tão saudável. Tão, assim, natural. Eu uso muito no meu dia a dia. Inclusive, eu tenho uma listinha. Se vocês quiserem vídeo, me conta aqui. E hoje eu vou testar esse Grace, que é um que... Tem um tom que eu não tinha. Eu olhei bastante suave, principalmente lá no Instagram da própria marca. E ele tem já um fundo mais alaranjado aqui, tá vendo? Eu tinha muitos tons mais avermelhados, mais morango. Com esse tom eu não tinha. Então eu vou testar ele aqui, ó. Gente, um cheiro que, olha... Vocês olham de aplicar no lábio, você vê que ele é mais laranjinho. Não tinha esse tom. E, gente, olha essa pigmentação. É quase um latão. Um cheirinho bem agradável, confortável. Uma pegadinha aqui no pincel, ó. Tô passando praticamente na minha boca toda. Não tô retocando. Ó, e no meu dia a dia eu passaria até um gloss aqui. Mas eu quero ver como é que vai ficar a textura dele. Se ele vai ressecar o lábio. E não resseca, gente. Dá a impressão que eu vou te fazer assim, ó. Vai ser uma película, sabe? De tão lisinha que ficou a boca. E com uma cor vibrante, pigmentada. Ai, gente. Vocês estão percebendo que eu tô apaixonada? No geral, eu gostei muito dos produtos que eu usei aqui. Eu acho que eu preciso avaliar mais o corretivo, né? Que é um produto de pele. Um produto que a gente precisa ver. Um produto que promete ser corretivo base. A gente tem que ver duração. Mas, a princípio, eu gostei bastante. Vocês podem ver que tá bem make de rica. Delicada, fina. Amei. Me conta o que vocês acharam. Não deixem de deixar mais sugestões. Avaliar esse vídeo pra mim. Cada produtinho que eu usei, eu vou deixar a lista aqui embaixo. Lembrando que vocês encontram eles no site da Sephora. Que foi onde eu comprei, tá? Todos esses produtos. E é isso. Se inscreva se você não é inscrita. Ativando sempre as notificações. Fique atento aos vídeos novos. Clique em gostei pra mim. Que isso me ajuda muito na divulgação dos vídeos, tá? Não deixe de deixar seu like. Como eu falei. Estou gravando num calor de 35 graus, amiga. Valorize este trabalho. E é isso. Um beijo, mais especial. Até o próximo vídeo. E tchau.